Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Romano 7, 14 Há muitos documentários e filmes sobre a escravidão. Alguns deles revelam com detalhes o quanto os povos escravizados sofreram ao longo do tempo. No tempo da escravidão, algumas pessoas nasceram e morreram escravas. Você já imaginou viver uma vida assim, sem liberdade? O fato é que continuamos a viver tempos de escravidão. Não há escravidão como o domínio de um ser humano sobre o outro, mas há escravidão como o domínio do pecado. Todos nós nascemos escravos, escravos do pecado. A Bíblia descreve o pecado como uma força, uma força que age em nós. O apóstolo Paulo escreveu assim, Eu sou humano e fraco e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Basta pensarmos um pouco para percebemos que é verdade. Isso é, que é uma força que nos escraviza. Não conseguimos deixar de pecar. Existem três inimigos que nos escravizam. O diabo, o mundo e o pecado. Cristo veio ao mundo para nos libertar, para vencer o mal, para nos resgatar. Mediante a sua obra, fomos libertados. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Receberam o Espírito de Deus. Isso não significa que a força do pecado deixou de atuar, mas significa que os nossos pecados foram pagos. Ao reconhecermos que somos pecadores, convencidos pelo próprio Deus, declaramos a nossa necessidade de Deus e de como precisamos do seu perdão e poder. Sobre isso, Paulo escreveu e disse que Quando sou fraco, então é que sou forte, pois o poder de Deus se aperfeiçoa em minha fraqueza. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. E com a força de Cristo, somos livres e salvos. Oremos. Bom dos Deus, apresento a Ti o meu pecado e peço o Teu perdão. Apresento as minhas fraquezas e peço a Tua força. Apresento as minhas dúvidas e peço o dom da fé e da perseverança para continuar sendo Teu seguidor e servo fiel. Em Cristo. Amém.